Mário Sepúlveda, Jornal Folha do Estado, TV Geral, estamos aqui no município de Tanquinho. Cidade que conta com aproximadamente 8 mil habitantes, está a 160 quilômetros de Salvador. A sua principal fonte de renda, a agropecuária. Nós vamos conversar com o gestor do município, o prefeito José Luiz dos Santos Reis. Prefeito, há pouco mais de 90 dias à frente do município de Tanquinho. Quais as suas ações nesses 90 dias que evidencia a sua gestão? Mário, é uma satisfação imensa recebê-los aqui hoje na Prefeitura Municipal de Tanquinho. E assim, Mário, completamos aí os nossos três meses de gestão. Um desafio muito grande nesse início de governo. Mas assim, nós temos um foco muito ligado à saúde também, né? Nesse momento aí que estamos vivendo de pandemia. Já conseguimos também aí um aparelho raio-x para o município. Um aparelho ECG, eletrocardiograma. Então assim, a gente busca um melhoramento, né? Temos hoje um hospital municipal que estamos buscando dar todo o suporte. Estamos aí também com um grande enfrentamento na área da seca, né? Limpeza de aguadas. Estamos também fazendo os melhoramentos do esgoto na área urbana. E assim, buscando cumprir o nosso plano de governo. Fazendo o melhor possível para que nossa população seja agradada da melhor forma possível, né? Dentro das nossas possibilidades. Tanquinho, agora no dia 14 de agosto, completa 57 anos de emancipação. Ao longo desses 56 anos, o que motivou José Luiz a se tornar gestor deste município? Mário, na última legislatura aí, né? De 2017 a 2020, eu fui vereador. Primeiro mandato. Então, nisso gerou aquela vontade, né? De fazer algo mais. Aquela, como é que eu posso explicar, esse grande incentivo na vereança me fez tomar essa decisão, né? Poderei ir para um segundo mandato e seguir uma carreira lá de vereador, mas optei pelo poder executivo, onde tive êxito e hoje estou aqui, né? Executando aí os projetos da época lá de vereador. E chega ao município já com um grande desafio, porque estamos enfrentando uma pandemia. Os municípios, eles estão sofrendo com tudo isso, economicamente e também socialmente. O que o prefeito tem feito para amenizar a situação do povo de Tanquinho? Nesses últimos dias mesmo, Mário, estamos encaminhando para a Câmara Municipal de Vereadores um projeto de incentivo aos donos de bares que estão tendo prejuízo nessa pandemia, para que a gente possa, que o município possa, de alguma forma, estar incentivando a eles, né? Um incentivo financeiro. Estamos buscando aí também programas de alimento, tem aí o PA Leite, o PA Alimentos, que também demos entrada. E estamos aí criando estratégias para que possa amenizar a necessidade do nosso povo. Chamou a atenção da nossa equipe uma grande doação de peixes. Como é que se deu essa doação? Mário, essa doação aí foi uma grande sensibilidade da gestão em ver esse momento crítico que estamos vivendo da pandemia e muito alimento faltando na mesa do nosso povo. Criamos aí essa doação dos peixes através da assistência social e uma parceria também com os agentes comunitários de saúde, onde foram identificar as famílias. Beneficiamos aproximadamente 1.400 famílias. Foi algo muito importante, significativo, que atingiu a sede e a zona rural por completa do nosso município. Quando recebeu esse município, encontrou as contas totalmente sanadas, tudo tranquilo, ou teve algumas coisas que o prefeito teve que ajustar? Não encontramos as contas zeradas, né? Mas também uma bagunça imensa dentro dessa estruturação, né? Restos a pagar mesmo foi entregar bem após o prazo. Então, assim, isso para gerar uma certa dificuldade no andamento das coisas. Prefeito Jovem, a confiança dos munícipes na sua gestão. E estamos observando que o prefeito tem feito aí alguns avanços. Mas e na área financeira, na saúde econômica do município? Como é que está, prefeito? Mário, estamos buscando, né? Estamos fazendo agora um levantamento também financeiro. Nós temos aí um sistema tributário arcaico, né? Que há anos não tem uma atualização. Que nós não podemos também de vez fazer esse processo. Então, a maior fonte de renda do município é o FPM, né? Uma cidade pequena, 0.6 de arrecadação. E estamos aí criando estratégia, né? E buscando incentivos, algo novo aí que venha para a gente poder realmente dar um equilíbrio financeiro para a nossa cidade. Para que o Tenquim consiga avançar. Como é que está driblando a situação da educação? A educação, né? Nós, inclusive, algo positivo. Que o ano letivo de 2020, ele foi perdido. Mas agora, em 2021, nós já iniciamos com as aulas remotas, né? Então, assim, estamos tendo uma interatividade aí entre os pais e os alunos. Que a gente está conseguindo avançar. E estamos buscando inovar cada vez mais através das novas tecnologias. Todos esses investimentos feitos ao longo desses 90 dias, recursos próprios do município? Sim, sim, sim. E contas vinculadas também ligadas à saúde, ligadas à educação, né? Mas totalmente dentro do equilíbrio, né? E da responsabilidade. Estamos fazendo tudo com o pé no chão, né? Tudo com a maior cautela possível. E estamos seguindo, estamos avançando. Prefeito, nós estamos satisfeitos com as informações passadas. Mas nós queremos deixar os nossos microfones à sua disposição para qualquer orientação à população brasileira, baiana e também de Tanquinho, com relação a alguma outra novidade que possa surgir nos próximos dias do prefeito José Luiz. Então, assim, fica aqui as minhas palavras ao Folha do Estado. E digo a vocês, população, que estou aqui com todas as portas do gabinete, está aberta a todos vocês. Estou aqui para fazer o melhor possível para o nosso povo. Em breve, anunciaremos aí novidades na gestão. Em breve, anunciaremos novas alternativas que estamos trazendo aqui para o nosso município. E estou com toda a vontade, toda a garra, todo o gás, para a gente poder fazer o melhor para o nosso povo em geral. Bom, e assim, nós vamos encerrando essa entrevista aqui, do Jornal Folha do Estado, parceria TV Geral, conversando com o prefeito de Tanquinho, José Luiz, jovem, mas com uma administração pujante. Então, até a próxima, com mais novidades do prefeito, mais surpresas. Isso mesmo, prefeito? Isso, ainda deixo aqui o meu alerta, né? A nossa população, vamos se cuidar. Estamos correndo aí, usem máscara, né? Lavem bem as mãos. Estamos correndo aí para vacinar o máximo de pessoas possível. Já foram vacinadas 14,7% da nossa população. Então, o governo do estado, em breve, vai vir também com a quantidade de vacinas. O município também entrou no consórcio, junto com outros municípios, para aquisição do que puder comprar, comprar também, para que a gente possa acelerar esse processo de vacinação no nosso município. Estão chegando também as vacinas do governo federal, que é o que a gente está correndo, montando os mutirões, o Dravetru, para avançar, para vacinar o máximo. E a cada dia, estamos atingindo os índices aí necessários da vacinação. E o nosso principal objetivo, no momento, é cuidar de gente. Mário Sepúlveda, direto do município de Tanquinho, Bahia. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, você mais informado.